Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha o que a gente vai aprender hoje aqui no canal, gente! Vocês vão me falar, Nusa, mas você já ensinou essa máscara de duas cores, mas desse jeito, gente, super fácil, eu não mostrei ainda. Eu tinha mostrado aí no vídeo que tem aí, com dois moldes, vocês tinham que desenvolver dois tipos de molde, né? Pra poder conseguir fazer essa máscara aqui. Agora, desse jeito, vocês vão se surpreender, vocês vão deixar like aí pra mim, vocês vão comentar que amaram, que ficaram super felizes pra gastar os retalhinhos aí de um jeito bem legal e bem bonito também. Olha aqui que legal, gente! Vocês vão tá aprendendo hoje no canal. Eu vou tá ensinando com o elástico, esse daqui, gente, com o elástico fixo, tá? Que eu não mostrei aqui ainda, mas eu gosto do elástico ajustado, porque com certeza não vai ter muita gente reclamando. Mas, como tem gente que ainda gosta, tá? Ó, parece torto, não é, tá, gente? É o desenho aqui, ó, do... desenho do tecido. E aí, como tem gente que gosta do elástico fixo, eu vou tá mostrando pra vocês aqui hoje, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem como que fica lindo. Olha que legal, gente! Ainda vim com a blusa combinando, né? Parece que tava adivinhando o retalho que eu ia usar. Olha que lindo esse daqui, né? Com o elástico fixo. Não repara o meu cabelinho. E essa daqui é com o elástico ajustável. Fica bonito também, tá vendo, gente? Olha, esse daqui é o tamanho M. E essa que eu vou tá mostrando pra vocês hoje, que é esse daqui, ó, o tamanho P. É o 18x25 e essa daqui é o 18x26. É um centímetro só maior, tá? Pra vocês não tá aprendendo aí. Não sai daí pra vocês aprenderem. Você que não é inscrito, já se inscreva. Não esqueça de deixar o seu joinha e comentem aí o que vocês estão achando do vídeo. E compartilha, gente, pra ajudar a Nusa a chegar nos 100 mil inscritos. Me ajuda aí, por favor, que eu trago bastante coisas legais, muitas novidades pra vocês, tá? Então, vem comigo e vamos começar. Meus amores, separei aqui pra vocês verem os retalhinhos. Olha que legal, ó. Cada pedacinho assim, ó. Retalhinhos assim, pequenininho. Que não dava pra fazer nada, né? A gente fala, nossa, o que que eu vou fazer com a... Dá pra fazer máscara. E tudo isso aqui vai dar pra gente usar pra fazer as nossas máscaras. Olha que legal. Só retalhinhos, gente. Eu já separei aqui pra vocês. Deixei isso aqui só pra mostrar pra vocês, né? Que a gente pode utilizar os retalhinhos. Eu vou tá fazendo esse molde aqui, o P. É 18x25. Já tem aqui no canal, mas eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo com o molde, tá? Eu já ensinei a fazer, gente, todos esses moldes aqui. Já tem aqui no canal, tá? Eu vou deixar os links tudo aí na descrição do vídeo. Senão vocês vão me perguntar, né? Como que vai fazer. Esse daqui que é um pouquinho, um centímetro maior. Tá vendo que é 18x26. Um centímetro maior que ficou o M. E eu vou tá mostrando pra vocês... Esse daqui. Que é esse daqui, gente. Ó, com elástico fixo, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês hoje. Esse daqui. E o M, né? Que é com o elástico ajustável. Que é esse daqui que eu fiz. Que é um centímetro só maior, tá bom? Então, primeira coisa que vocês vão fazer... Olha que legal. A gente não vai poder também pegar retalhinho sem medida a parte daqui do meio. Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do meio, gente. Tem que ter uma medida pra ficar bonitinho aqui, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei a régua, gente. Olha que legal. A gente vai tá fazendo assim, ó. Do lado de cá pra vocês verem. Tá vendo aqui no risquinho, gente? Esse risquinho aqui, ó. Bem aqui onde é que acaba. Né? Começa aqui, ó. Essa medida, tá vendo? Vocês vão pôr... Põe a régua aqui, ó. Tá vendo? Bem certinho. E faz essa dobradura aqui, ó. No molde aí de vocês. Vai ficar assim, ó. Vai ficar bem certinho, ó. Faz isso aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver bem, né? Só essa dobradura aqui dos dois lados. Dessa ponta a essa ponta aqui também. Então, vai ficar assim, gente. Olha. Aqui, né? Assim. E aqui. Vai tá dobrado desse jeito aqui, né? Então, essa medida aqui, que é essa parte aqui do meio, que vocês vão tá... É a única parte que vai tá medindo. Aí, o que que eu fiz? Peguei lá um retalho. Né? Pra ficar mais fácil. Pode dobrar aqui no meio. Pode dobrar o molde aqui no meio também. E vocês vêm aqui, ó. E colocam no retalho. Ah, deu a medida, ó. Tá dobrado, tá, gente? Os dois tão dobrados. Ah, deu a medida. Então, vai dar certinho aqui. Pode cortar? Um milímetrozinho aqui maior não tem problema, tá, gente? O que não pode é ficar muito maior e nem muito menor. Porque senão não vai dar esse tamanho aqui certinho. Aí, pronto. Essa outra medida aqui, dessa parte aqui de cima, pra ver o retalho ficar certinho... Ó, deu cinco centímetros. Vocês podem cortar com seis, não tem problema. O que não pode é ficar menor. É ficar menor aqui que cinco centímetros. Entendeu? Não pode ficar menor. Pode ficar maior que depois a gente vai cortar. Aí, essas duas partes. A daqui e a daqui pode ficar maior. Não tem problema, tá? Aí, eu já cortei aqui, ó. Então, eu decidi que esse vai ficar no meio. Vai ser essa parte aqui, ó. Vai ser essa parte aqui do meio, né? A da frente aqui, ó. Então, eu ponho assim pra cima. Ponho aqui pra cima, virado pra cima. Parte direito. Vem com essa outra parte. Vou pôr aqui, que é a parte que vai lá em cima. Vou passar uma costura aqui, ó. Meio pezinho de máquina. Meio pezinho de máquina. E nessa outra parte... Aí, tá. Levanto aqui, né? Costurei ali, levanto aqui. Vou fazer aqui com essa outra parte aqui também. Meio pezinho de máquina. Eu vou tá fazendo isso aqui agora pra vocês entenderem. Tá bom? Aí, a outra parte do forro, gente. Essa parte aqui do forro, olha. Eu deixei inteira. Eu cortei o molde aqui inteiro, ó. Tá? Deixei o molde aqui inteirinho. Mas, se vocês quiserem fazer com o retalhinho desse mesmo jeito, não tem problema. Dá pra fazer também. Só que aí, como tem uma parte sobrando aqui, ó. Tá vendo? E eu procuro também, gente, combinar as cores também. Não é porque é retalho que eu vou fazer qualquer cor, tá bom? Que nem esse daqui, ó. Azul. Aí, eu tinha um retalhinho desse. Deu pra pôr no meio? Coloco o azul clarinho aqui pra combinar. Os rosas, ó. Eu tenho três tons de rosa aqui, ó. Pra vocês verem. Mas, vai combinar. Tá bom? Então, só pra tirar as dúvidas, tá? Agora, eu vou passar a costurinha nesse daqui agora. Vou mostrar pra vocês. Gente, então, vamos lá, ó. Vamos começar costurando aqui. Tá vendo, ó? O direito aqui, né? Que é da parte do meio. Com essa outra parte aqui, ó. Direito também, né? Esse aqui não tem muito direito ou avesso. Coloco aqui. O meu pezinho de máquina já é de meio centímetro. Começo com o retrocesso. Ó, gente. Costurei aqui, tá vendo? Agora, eu levanto aqui e vamos no próximo. O próximo vai vir aqui, ó. Mesma coisa, gente, do outro, ó. Tá dando pra ver, né? Direito aí com o direito aqui. E vem costura aqui também. Olha, gente. Gente, e ficou assim, olha. Tá vendo? Deixa eu virar aqui mais um pouquinho. E ficou desse jeito aqui. Agora, a gente vai passar no ferro. Olha, gente. Só pra assentar a costura aqui que a gente fez. Tá vendo? Aí, o que que vocês podem tá fazendo? Olha aí como é que fica bonitinho, olha. Depois de passadinho, fica bem certinho, né? O que que vocês podem tá fazendo? Você vai falar, nossa, mas vai dar muito trabalho. Gente, deixa tudo cortadinho. Depois vocês veem, só passa essa costura aqui. Não é difícil, gente. É super rápido de fazer. Aí, depois que montou toda essa parte aqui, só vem passando todas. Faz aí uma linha de produção. Fez isso aqui, já passou? Deixa eu só tirar aqui, pra vocês verem bem. Tá vendo? Fez isso aqui. Dobra aqui, ó. Bem certinho. O que tem, o que manda aqui agora, é essa parte do meio que tem que ficar certinho aqui, olha. Só isso, tá? Aí, vocês vão vir aqui com o molde, né? Vai vir com o molde aqui dobrado no meio, pra ficar melhor. Dobra no meio. Aí, vocês posicionam a parte aqui, ó. Essa parte do meio. Posiciona aqui, ó. Na do meio aqui, né? Do tecido. Pra que fique certinho, tá? É só isso aqui, o segredo é só esse. Posicionou aqui o meio, ficou certinho ali. Aí, vocês podem vir aqui, riscar, ou já vir cortando aqui, ó. Pode vir cortando aqui. Já tem margem de costura, tá, gente? O molde já tá com a margem de costura. Pode vir segurando aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, que eu quero que vocês vejam. Eu só ponho a mão assim, ó. Segurando. Venho. E corto. Quem achar melhor... Minha tesoura tá um pouquinho ruim, gente. Quem achar melhor riscar, pode riscar, né? Olha aí. Olha, gente. Aí, já ficou aqui. Tá vendo? Olha. Já ficou o molde. Aí, vocês vêm aqui no forro. Agora. Olha que legal. Vem aqui no forrinho. Direito aqui, com o direito lá do forrinho. Né? Olha aqui. Vai ficar assim. Aí, vem. Passa a costura toda a volta. Deixa aqui uns três dedos só na parte de baixo. Tá bom? Só isso. Gente, ó. Coloquei dois alfinetinhos. Um aqui e outro aqui. Aí, vocês começam aqui com retrocesso, tá, gente? Na parte aqui de baixo. Retrocesso e começa a costura. Meio pezinho de máquina também que eu faço, tá? Meio pezinho de máquina. Olha, costurado, né? Passado toda a costura em volta, gente. Agora, vamos tá tirando todas as pontinhas aqui, né? Como vocês já sabem. Todas essas pontinhas aqui, olha, a gente tira. Pode tirar aqui alguma sobrinha que tiver aqui a mais. Só cuidado aí com a costura, né? Essa voltinha aqui, gente, olha, eu também, eu faço assim com essa tesourinha aqui de arremate. Vou fazendo assim, ó, dando picotes. Tá vendo, ó, em toda a volta aqui, que a tesourinha é muito boa. E aí, a gente vem na abertura que a gente deixou e desvira. Aí, desvirado, gente, tudo bonitinho. Se vocês quiserem passar no ferro aí, faz com todas assim primeiro, depois vai passando todas. Agora, a gente vem... Vocês podem vir aqui com meio centímetro aqui, ó, rebater na costura. Eu sempre faço só aqui, ó, essa parte de cima. Porque essa daqui a gente vai fechar depois, não vai ter problema. Então, fecha aqui, ó. Bate um pontinho aqui, né? Pra esse ponto. E essa parte de baixo aqui também, fechando a aberturinha que ficou aqui, ó. Aí, fecha tudo. Gente, ó, já passei a costura aqui, tá vendo, ó? Só na parte de cima. E aqui, fechando aqui o espacinho que a gente deixou aqui, tá? A aberturinha. E ficou assim, gente. Olha que fofo. Agora, a gente vai dobrar aqui, ó. Olha, bem nessas pontas aqui, gente. Tá vendo? Vocês vão dobrar. Já vai ficar certinho aqui, olha. Quando vocês dobrarem, olha aqui, ó. Já vai dar certinho aqui. Por isso que é a importância daquela medida que eu falei pra vocês. Da parte da frente ali, tá vendo? E aqui também, olha. Quando dobrar, já vai ficar certinho aqui. Então, o segredo é só esse aí na hora de fazer, de cortar o retalho. Né? O segredo ali da parte da frente. É só esse aí o segredo. Agora, aí a gente deixa aqui, ó. Vamos pegar e deixar assim. Agora, a gente vai fazer o quê? Passar uma costura aqui, meio centímetro também. Como é do jeito que a gente sempre faz, né? Com todas. Passa meio centímetro aqui, né? Pra ficar assim, gente. Meio centímetro aqui, meio aqui, tá? E aí, eu vou mostrar ali na máquina pra vocês. Como que a gente vai fazer isso. E como eu vou fazer essa daqui de elástico fixo. Eu vou pegar, eu tenho aqui, gente, o elástico cirúrgico, tá vendo? É esse roliço aqui, o cirúrgico. E tenho também esse daqui achatadinho, gente. Tá vendo? Esse achatadinho, não sei nem quantos milímetros que ele é. Ele é bem... Deve ser o quê? Três milímetros... Acho que três milímetros, gente. Ele é bem, ó... Bem achatadinho, bem fininho. Eu vou pegar quatorze centímetro desse daqui. Ou desse cirúrgico também, tá? Quatorze centímetro dele. E aí, a gente vai fixar aqui, ó... Dos dois lados. A gente vai fazer isso aqui e fechar toda a máscara em volta. Só isso. Gente, eu coloquei dois alfinetinhos aqui, olha, pra prender, pra ficar mais fácil, tá bom? Vocês podem fazer assim também. A gente vai começar por aqui. Eu vou colocar, gente, o elástico achatadinho. Baixar a mão aqui, né? O elástico achatadinho, porque esse aqui eu já coloquei o cirúrgico, tá? Então, a gente... Pra ter uma ideia. Então, a gente vai fazer o quê, ó? Vamos colocar aqui na beiradinha. Espera aí que eu vou tirar a mão da frente. Tá vendo, ó, gente? Coloquem aqui, ó. Vou pegar esse outro lado, porque ali tem uma emenda no elástico. Coloquem aqui. Tá vendo, ó? Bem na pontinha aqui. Agora a gente vai passar uma costura. Vira a outra parte. Coloca aqui também. E vamos passando a costura em volta. E aqui, meio centímetro também. Porque a minha máquina já é de meio centímetro, tá vendo? Retrocesso. Ajeita bem. Retrocesso pra onde está o elástico. Aí, eu viro. E aí, eu venho com a costura aqui, ó. Chegou nessa ponta aqui, vou até levantar um pouquinho, já põe o outro elástico. Olha. E aí, eu venho com a costura aqui, já viro aqui, faço retrocesso. Já encaixo essa outra parte. E agora, vamos terminar aqui. E aí, gente, olha, já vai ficar pronto. Olha, só uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu esqueci de falar. Ó, se esse vídeo ficar grande, gente, vocês vão pulando aí, quem não se interessar nessas explicações. Tá vendo aqui que eu tenho o desenho, né, do meu tecido? Tem que tomar cuidado na hora de emendar ele, gente. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem bem. Porque essa parte aqui, tá vendo? Ele tem um lado pra cima. Então, esse lado vai ficar pra cima aqui do nariz. Isso a gente faz de cabeça pra baixo aí, tá bom? Então, é retalhinho, mas a gente tem que ver esses detalhes aí. Ó, o elástico já está fixo aqui, dos dois lados. Agora, o que a gente vai tá fazendo? Só aquela parte do Vzinho que eu tô fazendo. A gente faz assim. Ajeita bem aí. Olha. Faz isso aqui, né? A gente faz isso aqui, né? Aí, se fosse o elástico ajustável, só vem em cima. Em cima aqui, passa a costura. Agora, eu já coloquei o elástico, vou passar a costura aqui, gente. Dessa ponta. Acho que tá dando pra ver bem, ó. Dessa ponta aqui. E aí, já vai tá prontinha a máscara. Tá? Vou tá fazendo isso aqui agora. Gente, já finalizei, passei a costurinha, olha. Aqui, né? Como eu falei pra vocês, só fechar e passar a costurinha reta aqui, tá vendo? Dos dois lados, olha. E aí, ficou assim, gente. Olha pra vocês verem. Essa daqui, eu não tinha feito com elástico fixo aqui ainda. Mas, eu prefiro muito, gente, assim, com elástico ajustável. Porque não vai ter ninguém pra reclamar, né? Então, o elástico ajustável, eu coloco 25 cm de elástico. Esse daqui, elástico fixo, eu coloquei 14 cm. É uma quantidade bem menor, né? Comparando com essa daqui. Só que não vai ter ninguém reclamando depois. Esse daqui, às vezes, o que acontece? Fica um pouquinho folgado, mais apertado. Tem gente que coloca até 12 cm, fica menorzinho, né? Não tem problema, mas o problema é que sempre vai ter alguém aí reclamando que ficou pequeno, ficou muito grande. Se ficar muito grande, o pessoal dá um nozinho. Se ficar pequeno, a orelha vai ficar esticando, né? Mas, fica bonito, assim, do mesmo jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma opção aí de usar os retalhinhos, né? Que vocês têm em casa e de um jeito bem legal e bem mais fácil também, né? Como eu já disse, eu já expliquei, né, gente? Fazendo essas máscaras aqui. Mas, tinha que cortar, eu ensinei a recortar aqui o molde. Então, tinha que ter uns dois moldes, né? Pra poder recortar essa parte. Então, desse jeito que eu achei, que eu estudando aí, achei bem legal. E espero também que vocês tenham gostado, viu? Não esqueça de deixar seu joinha aí, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho